Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui para o canal um bolinho cremoso que eu sou apaixonado é aquela receita que combina a gente em qualquer momento do dia com uma xícara de café faz sucesso, viu? E na receita de hoje eu dei todo um toque especial de coco, tenho certeza que vocês vão amar Bora deixar de conversa, partiu de ensinar a receita de hoje e não esquece o meu ebook está aqui na descrição, vai lá comprar o ebook do Gabs, tá certo? Combinado? Bora lá! Vamos dar início no processo desse bolo cremoso, gente, é um dos meus preferidos bolo de macaxeira, mandioca aipim, eu não sei como é que você conhece aí onde você mora, é sensacional e o melhor de tudo, o liquidificador, bora lá! Vou começar colocando aqui no copo do meu liquidificador, 4 ovos, olha como é simples, gente meia xícara de chá de açúcar uma caixa de leite condensado eu coloquei um pouquinho de açúcar, gente, que é pra complementar o doce do leite condensado, viu? agora eu coloco aqui dentro 2 colheres de manteiga, pode ser margarina, tá gente? Só não pode ser óleo ó, manteiga, vou acrescentar o leite de coco, porque eu amo fazer essa receita com leite de coco que dá aquele saborzinho de leite de coco, são 300 ml a questão do coco ralado, nós vamos colocar só depois, o que é que eu vou fazer? Vou tampar aqui e bater 30 segundinhos, um minutinho, só pra homogenizar essa base e a gente vai colocando a macaxeira bora lá, aqui já bati ó, agora eu vou começar a colocar a macaxeira aqui dentro gente, as vezes eu ralo a macaxeira pra não pesar no liquidificador, hoje como eu não ralei, eu vou colocar de duas partes no total é 1 kg de macaxeira, eu vou começar colocando a metade, meio kg, aí eu vou bater e aí depois eu coloco a outra metade, se você quiser ralar, pode ralar, hoje eu não ralei não, tá bom? lembrando que a macaxeira, ela tá crua, vou guardar essa parte aqui pra bater depois que eu liquidificar esse que eu já coloquei aqui dentro, tá? Bora lá, bate bem ó, aqui batendo ainda, eu vou continuar acrescentando, ó acho que não vai atrapalhar vocês não, né? Vou colocando aqui, ó pra bater o restante gente, não se preocupe que não fica pesadão não, tá? eu falo assim, porque depende da potência do liquidificador coloquei tudo, agora eu vou deixar batendo aqui um pouquinho, tipo um minutinho ó, gente, aqui bati bem deixa eu pegar aqui essa colher pra mostrar pra vocês, ó olha como que fica a massa, tá vendo? não vai farinha de trigo, vou logo esclarecendo não vai farinha de trigo, não vai fermento, tá bom? aí assim, se você não gostar de coco ralado, você pode substituir por um pacotinho de queijo parmesão pra dar um tchan, eu, eu amo, né? vocês sabem que eu amo coco, então eu coloco aqui eu separei 100 gramas, mas eu não vou colocar tudo vou deixar um pouquinho pra eu jogar por cima, ó, tá vendo? mas no total é 100 gramas e aqui você não bate, você mistura com a colher lembrando que o liquidificador tá desligado pelo amor de Deus, não faz isso com seu liquidificador batendo que vai dar um desastre, tá? ó, envolvi o coco, vamos colocar na forma isso aqui é uma maravilha é o meu bolo cremoso preferido um dos, né? que eu amo, eu amo bolo, gente então pra me dizer assim que é o meu preferido é difícil porque quem me segue aqui no YouTube sabe o tanto que eu gosto de fazer bolo o tanto que eu amo bolo então assim, é um dos meus preferidos bora lá pessoal, aqui eu tenho uma forma, ó, de 32 por 22 você pode tá untando com manteiga ou margarina e polvilhando ou amido de milho ou farinha de arroz ou farinha de trigo, ok? vamos então despejar toda essa massa olha isso, gente, o tanto lembrando, esse bolo ele não cresce, tá? não vai fermento, então não se preocupa em relação a isso ele não cresce ele fica um bolo cremosinho eu amo, isso daqui com café olha, gente, aqui eu já espalhei bem olha que massa linda que fica aí lembra aquele coquinho, ó? vou jogar um pouco aqui em cima assim aquele restante, ó aí nós vamos levar para assar em forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente uns 50 minutinhos, tá? fica de olho você espeta um palito o palito sai úmido mas ele não sai sujo de massa não, tá? ele é um bolo cremosinho fica bem dourado aqui em cima bora levar para assar então é isso, pessoal espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje gente, eu já tô mordendo aqui o meu pedaço porque eu não resisto ao bolo de macaxeira não sei como é que vocês conhecem por aqui ele fica muito cremoso doce na medida certa e o saborzinho de coco humm 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 é surreal você precisa fazer essa receita na sua casa ela não dá erro é uma receita fácil o liquidificador é sensacional, viu? fiquem com Deus aguardo vocês no próximo vídeo um beijão e até lá mais uma mordida, ó humm é muito cremoso fui!